Guys, quando eu comprei a minha Butterfly Emerald Eu deixei bem claro que eu não tinha comprado a skin por ela ser, na época, a Top Mundial Não Mesmo assim, eu tenho que ler esse tipo de comentário aqui, ó Gastou 100 mil pra Top 1 e não é mais a Top 1 Esse tipo de coisa que aconteceria comigo Guys, quem viu o vídeo que eu postei revelando que eu tinha comprado a Butterfly Mostrando toda a transação Escutou, né? Viu, que eu deixei bem claro naquele vídeo Eu não estava comprando a Butterfly por ela ser Top Mundial, não Eu comprei a Butterfly por três motivos Um, float, não por ser o melhor float do mundo, mas por ter um float muito bom Dois, pattern, que aparentemente ela é uma Butterfly limpa Sem manchas escuras que poluem a skin E pelo hype, tá ligado? Pelo hype, eu digo... Produzir vídeo, produzir conteúdo, tá ligado? Pra rapaziada, pô, se orgulhar de ter uma Butterfly nessa no Brasil Enfim, mas eu não comprei por ser a Top 1, inclusive no vídeo eu falo Que era questão de dias, no máximo semanas Pra essa Butterfly não ser nem Top 5 Mundial, tá ligado? Porque assim, é uma skin nova, muitas ainda serão dropadas E não é uma skin difícil de dropar com float bom, tá ligado? Então assim, eu comprei porque era Top 1 Mundial Nesse caso, pagar a mais, um dólar seja por ser Top 1 Mundial É, mano, era besteira, tá ligado? Era besteira E hoje, menos de uma semana depois de eu postar o vídeo revelando a compra A minha já está no Top 4 ou Top 5 Por quê? Droparam outras com floats mais interessantes Aqui no float database, ela ainda é Top 2 Só que o float database tem demorado pra atualizar Deixa eu apertar F5 pra ver se atualizou Ó, atualizou Então aqui no float database, ela está Top 3 Mas eu acho que já está Top 4 E podemos ver que já existe uma 0.000 Com três zeros depois do ponto E, olha que da hora Antes de aparecer aqui no float database O cara que dropou a Butterfly Top 1 Mundial Ele me chamou no Twitter Dois segu... Eu tenho um seguidor Ele criou o Twitter só pra me chamar Ele fala aqui, ó Hey, Top 1 Float Ele mostra a print Pergunta se eu estou interessado Butterfly vai liberar no dia 11 de outubro Ele mandou aqui a Steam dele E eu pude checar que é real Ó, eu já adicionei ele aqui O cara dropou a Butterfly Emerald Top 1 Mundial Vou inspecionar pra vocês verem Ó Bonita, viu? Bonita Bonita, bonita mesmo Aparenta ter tantas marchas escuras também Botando esse MP3 E olha esse float com três zeros E aí aqui eu vou falar Essa possivelmente vai demorar Pra perder o posto de Top 1 Mundial Que possui três Três zeros depois do ponto E isso é raro, tá ligado? Isso é raro Eu perguntei de onde ele é Ele é da Rússia Olha, não vou falar Que eu não estou interessado na Butterfly Mas eu também não estou Eu estou, tipo, mano Dividido, tá ligado? Eu vou conversar com ele sim Quando ela liberar Vou analisar as possibilidades Mas Não descarto Uma segunda Butterfly Emerald No nosso inventário, tá ligado? Que é uma Butterfly bonita Não será a Top 1 Mundial pra sempre Óbvio É bem provável que drope outras aí Com floats um pouco melhores Mas essa será por um tempo Provavelmente Uma análise rápida, tá ligado? Uma análise rápida, ó Butterfly Emerald Temos 28 Vamos comparar com outras facas Emerald Vai A M9 Emerald Que é uma skin antiga Uma skin que já tem aí Mais de 5 anos M9 Emerald Temos 619 no mundo Não droparam muitas Existe uma com 4 zeros Depois do ponto É a Top 1 Mundial Essa M9zinha aqui, ó Eu te bravo, hein? Meu Deus E aí depois possuímos apenas 4 Com 3 zeros depois do ponto E 99 com float 0.00 Todas as outras possuem apenas um zero depois do ponto Óbvio Carambit Emerald Temos 621 também Não droparam tantas E, mano, bem semelhante aqui o gráfico, tá ligado? Tem uma com 4 zeros depois do ponto 5 com 3 zeros depois do ponto E cerca de 105 com 2 zeros depois do ponto Inclusive a minha é Top 3 Mundial Aqui, ó Essa é a minha Corner God Enfim Acho que Butterfly Emerald Vai ficar por aí também Rapaziada Pouco mais de 500 pelo mundo Daqui alguns anos Uns 2, 3 anos E o float provavelmente vai seguir esse padrão Emerald dropa menos que Safira, tá ligado? Porque eu tava vendo esses dias Vamos comparar a skin Vamos comparar o modelo da faca Butterfly Safira Butterfly Safira, ó Temos, mano, quase 900 862 no mundo E não tem nenhuma com 4 zeros depois do ponto Então se for comparar com a Butterfly E não com a skin Emerald Prognóstico bom aí Pra essa Butterfly que foi dropada com 3 zeros E Butterfly Ruby é a mesma coisa Não tem nenhuma com 4 zeros depois do ponto É isso, guys O nick do cara na efeito é 50 mil dólares Eu acho difícil que venda por esse valor Acho que fica em 25, 30 mil dólares Porque a Butterfly Safira tem sido vendida A última que eu vi foi 17 mil dólares Então essa Top 1 Mundial 25, 30, 30 talvez 50, acho que não Mas é uma linda a Butterfly É uma linda a Butterfly 3 zeros depois do ponto Vai demorar um pouco Pra termos alguma Butterfly melhor O prognóstico é interessante É interessante, viu Enfim, vamos ver no que dá 0.000 Forte